Esse barulho em cima é o do Coral Rasta Voltamos agora com mais uma partida Pra você do STV A rede que brevemente vai fazer 6 anos de existência Você vai ficar ligado nas emoções Do Futsal Pernambucano A Copa Pernambuco Sub-14 de Futsal Santa Cruz Já fazendo a sua oração desse lado de cá O esporte que também tem sua equipe preparada Santa Cruz, lembrando que é o time B, viu? São dois times utilizados Olha lá E agora veja o esporte Também naquela rapidez Reuniões já feitas 15h15, né, professor? O mesmo tempo? 15h15 Aqui nesse momento são 5h34min do horário do Nordeste 6h34min do horário brasileiro de verão Autoriza o árbitro Olá, rolando pra você O goleiro é ligado nesse STV No Futsal do Júlio 67 Colocando a bola O goleiro lá Segura O goleiro é o chute É o Roberto O Vinícius perdeu Fora do Santa Chegando do chute pro gol Defende O goleiro é o goleiro Miguel Goleiro Brainer É Brainer Miguel é do Santa O cara do banco É Brainer do esporte Bora bola, Martins Defende o goleiro Revolta Tá valendo o jogo Faz o levantamento O goleiro segura A torcida grita tricolor Fazendo a sua festa A bola cobrada lá na ponta O lateral já Rolou A partir da seguinte Nesse momento O 0 a 0 Soga cruzes O Sport 0 a 0 Pra você Rolou Ok, feito o dividir Esse levantamento Boa bola O goleiro segura O Thiago é o 10 Redolar o chute Não deu Luiz Luiz Dentro ao passe Luiz e Kic ali Já erra o passe Já a primeira batida Pro gol Não é só a batida Que a bola passa É canto O goleiro desviou O goleiro tem um leve desvio A cobrança Rolou Ajeitou Fusou Defende o goleiro do tapa Contra a taxa Do esporte Luiz Henrique Encarna a medicação De Vinicius Pá Peppa Pro toque É feio Miguel É Miguel O goleiro do Santa Ué Ué É Miguel O goleiro do Santa Peppa Na batida Pro gol Valeu A Copa Pernambuco Subi-14 E também com as emoções Aqui no SPV O Brasil inteiro Ligado Uma emissora Que vai fazer Seis anos de existência Desde a época Da TV fictícia Lá vem o esporte E agora não vinha Agora não mais Júlio perdeu O jogador do Santa Era capitão Não Não é capitão De jeito nenhum Não tem abraçadeira Não vejo ninguém Com abraçadeira Do Santa Nem no banco Luiz Henrique Esse é o capitão Do esporte Esse é de fato Capitão Do esporte Ele tá com a abraçadeira Do capitão O jogador rubro negro Vai ver os rubro negros Aqui Revolta mesmo Saiu Parece que é o esporte A 10 Deu voto E deu errado Tocou a bola Na porta O primeiro Com o capitão Gol Thiago Número 10 Já Para o marcador Aqui no Recife 1 a 0 Mas o Coral Arrasta mais festa Bora levantar bem Do modelo da Otafa O Otafa foi bem Pé Passou pouco Tocou que mal Feito de Del Tocou que foi muito mal Feito de Del 13 por 10 Bateu e rebateu A bola Chegou pra cima Luiz Henrique Olha o contra-ataque Deu Carriu Pegou 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 do fato Esse barão É do Coral Rasta Coral Rasta Cartando presença Olha a bola Levantada Breitner Poderam deixar passar Passa a bola Paralizado Bola o Santa Bola o Santa Colou Se cobraram rapidamente Para o lateral Lá vem o Santa Tocando a bola Na ponta Deixou passar Bora o toque Para o gol Gool De Vinícius Para o toque E você viu na tela Roberto Também Já chegando por aqui Que vestido o colete Puxou Para a direita Bateu Para fora Já abre 2 a 0 Esporte Vou pisar na bola E pisou errado Partiu Para o ataque Iago Bola do Santa Santa tem o goleiro Miguel Tem Iago Que você vê na tela No versículo Tem Iago Nino Chute para fora Ó Tem Iago Nino Júlio Que briga pela bola E recupera Sofrer a falta É o Júlio Capitão do Santa É o Júlio Capitão do Tricolor Batiu para o ataque É a chance do gol Tocou para trás Para fora Quando o tempo Começou Beleza Bora remesso Tem o tapa O goleiro Solta Para fora É canto Para o Santa Cruz É canto Para o Santa Cruz O goleiro Soltou Está lá o corpo Estendido no chão Está lá o corpo Estendido no chão O la bola de tomacina O la passa O la bola Outra maceta Outro desfigo Outra cobrança Tentou a batida Tentou a batida Nino Ele tenta retomar Perdeu Vinícius Para trás Voltando para o Vinícius Rola a bola Toca Passa na frente Já já tem Santa Cruz E União Meninos da Vida União Meninos da Vida Santa Cruz Aqui mesmo Dominou Levantou Matou no peito Na boa Tira Tentou para fora Luiz Henrique Tentou tabelar Com o aniversário Deu certo Bora lá Retomou Retomou bem Tentou a recuperação Luiz Henrique Diago Bateu Nino O goleiro Brainer Segura Tentou para a bola Dê um soco na bola Dê um soco Murro Com os dois punhos Com os dois punhos Recomeça o jogo O levantamento Segura o goleiro Miguel Roberto está no banco O goleiro do Santa Está no banco Roberto Rolou Tentou levantar a cabeçada Na boa Na briga Passou a bola Passou a bola Tentou entre as pernas Não deu Vou passar o terceiro Com o pitador Defendeu O goleiro Miguel Está complicado Para mim pegar os nomes O goleiro segura Lá na ponta Volta lá Está valendo Olha o tapa Fez um passo Olha o gol do Santa Cruz Gol É de Tiago Eu não sei se você viu Mas foi bom Gol do Santa Dois a um Dois a um Dois a um Dois a um Vai 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 Ah senhora Chegada na frente Do goleiro Foi bem Miguel Foi bem Miguel O Magaíner Também sai Bem Também Beleza Pode passar Já são 10 Beleza Invenção de Brainer Cabeçada, a pior falta é na cama de gato Não deu nada Saiu Está valendo, está valendo Vamos lá para fora Olha o do esporte Dança feita, rolou Saiu Pegar a identificação Ainda está complicado para mim, meus amigos Ainda Falou no chute Desvia Está valendo, olha o esporte chegando Agora mesmo, Santa Indo Entre as pernas Bata para o Brainer Vai pintar a cobrança Rolou para trás, para fora Beleza Beleza Ser feito Bola passou Vou jogar Estou Tocou Para trás Desapir No Passe também Bom levantamento no bolas pitando Defendeu o bolero Miguel Desdefesa sensacional Brilhante Miguel Boa fora Que isso Bola rolando O que eu tô fazendo aqui Tá em cima Cobrou em cima Tá valendo Tocou a bola pra trás A bola batida Segundo o bolero Foi bem Hoje é a rodada tripla Não se esqueça Dia 10 de novembro de 2007 Rodada tripla Olha lá Olha aí Elias e Anilson Elias dando uma bronca Uma tanta tricolor Da dobrão que é a Nilson Vinícius Limpou a jogada Tocou pra trás Domina Pedrinho Pedrinho levantamento Fora o bolão Não deu Afastarilson Chegou do chute pro mão Defende Miguel O rebote Pula a bola Ajeitou Afasta E Breiner vai Segurar Na boa Derrubado 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 Pedrinho Ae Parou 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 Bicuda na bola pra fora, ó. Passa também lá. Luiz. Capitão. Vamos lá, vamos dar a cobrança. Oh, oh, na batida! Soltou, moleiro! Vai esperar sair. Esperou sair e é lateral. Esperou sair e é lateral para a equipe do Santa. Vai, Luiz! Professor! Ei! Vamos lá! Olha aí. Pessoal, ele tá batido na bola! Bola, bola, batida pro gol! É forte de novo. Vamos lá. A partida segue nesse momento do 2 a 1 para o Santos, para o Sport. Levar o Sport mesmo. Um. Dois. Ficou a partida a Brainer. Veio o rebote. Vai passar e vai pra fora. É quase o gol, hein? Segueu. Fiz o passe. Partiu pro ataque. Parou a bola. Levantou. O gol sai. Lateral para o Santa. Elias tá aqui na frente mais. É lateral para o Santa. Agora que ele saiu. Cobrança. Rolou de novo. Tá valendo. Tentou o troco. A tabela. Tabelaram errado. Partiu pro ataque. Olha o contrato. Está aqui. Domina do Socorro. Apontou o terceiro. Copitando. Uma jogada iniciada por Pedrinho. Tempo técnico pro Santa. Este vai ver novembro azul no oferecimento de trocadas baterias e baterias. Pioneiro. Faça o fim. Se tiver no terceiro gol agora, era muito mais difícil. É perfeito. Dois a um está no jogo. Uma bola pra você fazer o que a gente quiser. Rolar e entrar. Só vai entrar sim. Não inventar. Fazer o fim. Fazer o treino. Vamos voltar. Vamos voltar ao nosso trabalho. Que começa o jogo. Fica aqui ó... Fica aqui ó... 1 generals. O filho da enquadrão olha a bola batida pra fora. O goleiro deixou passar na tranquilidade. Toque de cabeça, tentou obrigar, afasta a defesa bem. Saiu. A bola é aí, a bola é ali, a bola é aí mesmo. A bola foi do lado de cá. Chute pro gol pra fora. Vamos lá, Braille na cobrança do arremesso de meta. Arremesso Vinicius tentou obrigar. Afasta o goleiro. Senhor. Dois Henrique. Braille, dá uma deixadinha ali pro Pedrinho. Pedrinho na bola. O técnico também é para o esporte. Ex-TV em novembro azul, no oferecimento de trocão das baterias e baterias. Pioneiro. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai dar uma cancha. Vai ficar assim, ó. Vai arrumar primeiro assim. Tá certo? Venícius. Venícius. Luiz, não, Pedrinho, Thiago, Luiz e Vinícius. Aí dá o passe em trás, né? E aí eles tão subindo aqui, certo? Anda pra trás. Vinícius, quando ele subir, você vem. Fica aqui atrás dele, não tem problema não. Quando ele subir, você vem. Dá o passe aqui e dá o passe em Vinícius. Você vê o escanteio. Não, mas essa bola eu quero que ele domine aqui. Já pra finalizar. E aí quando essa bola entrar aqui, vem pro segundo palco. Possível tempo técnico também do esporte. Com placar é de 2 a 1 para a equipe rubro-negram. Brai, né? Olha a cabeçada, deixou livre de marcação pro gol. Deixaram livre de marcação. Gol! Pedrinho número 7. Uma jogada inteligente. Bola saiu. Lateral para o Santos. Uma vitória da equipe tricolor. Bola acabou passando. Caiu o chão. Nada. Sérgio fluxo. Fez a finta, já fez a puxada. Cine. Recomeça o jogo. Volta a esgada pra fora. Toque pra trás. Recomeçando o jogo com o Thiago. Brigando. Vinícius. Pedrinho. Thiago. Para Luiz Henrique. Falta marcada. É falta para o esporte. 3 a 1. Ex-TV Novembro Azul. A cobrança da falta para o esporte. Bola saiu. Bola saiu. Bola bola. Bola bola. Brianer dominando. Bola Brianer pegando para trás. Bola saiu. Aponta no centro da quadra. A gente volta já. O placar. É de 3 para o Sport e 1 para o Santa Cruz Continuem ligado, pessoal Fez TV, novembro azul